Você está com dificuldade em fazer o seu TCC, em montar o seu projeto de pesquisa, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar? Então é o seguinte, clica aqui que eu vou te dar de graça um template formatado cheio de orientações, para você não perder o sono, não perder os cabelos e terminar o seu TCC aprovado e com sucesso. Bora lá! Boa noite, professor. Curso Ciências Sociais e o tema que eu tenho em mente para o TCC, nenhum professor quer orientar. Marinette, você precisa saber por que eles não querem orientar. Então, quais são as justificativas que os seus professores estão dando para eles não quererem orientar? Tem algumas possibilidades, tem algumas hipóteses que eu penso aqui. Por exemplo, primeira hipótese. O seu tema não contempla o curso de Ciências Sociais. O seu tema está totalmente fora do curso de Ciências Sociais. É uma primeira hipótese. Vou dar um exemplo bem absurdo. Você está fazendo Ciências Sociais e você quer estudar, sei lá, terremotos no Brasil. É um exemplo bem... Então, essa seria uma primeira hipótese. O seu tema não tem a ver com a área de Ciências Sociais. Segunda hipótese. Não há professor específico para o seu tema. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que você queira falar sobre a questão de adoção. A adoção de crianças acima de 12 anos que possuem irmãos. Por exemplo. Só que no seu curso não tem nenhum professor que estude essa área. Então, são professores ligados a outras áreas de pesquisa. Então, é uma outra hipótese. É a hipótese de que não há professor na sua faculdade que tenha conhecimento para orientar. Vou te dar um exemplo. Eu sou professor de pedagogia. Tenho as minhas áreas de interesse. Então, as minhas áreas de interesse são políticas públicas, educacionais. Minha área de interesse é a área de pedagogia empresarial. Minha área de interesse é a metodologia do ensino de geografia. Minha área de interesse é... Só que eu me lembre. Essas são as minhas principais áreas de interesse. E eu tenho os meus colegas que têm as suas áreas de interesse. Aí vamos supor que apareça um aluno que queira fazer um trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa, na área de pedagogia hospitalar. E aí eu não tenho nenhum colega na faculdade que seja especialista, que seja estudioso da área da pedagogia hospitalar. Então, não tem quem oriente. Tá? Então, você precisa pensar. São essas duas hipóteses que eu estou pensando aqui de cabeça. Nessas duas hipóteses. Ou não tem quem oriente o seu trabalho pela especificidade do tema, ou o seu tema, a proposta do seu tema, está totalmente fora do seu curso, da área de ciências sociais. Por isso que é importante você conversar com os seus professores para ver o motivo deles não quererem te orientar. Porque alguém vai ter que te orientar. Agora, para te orientar, vai ter que fazer esse combinado de casar o tema com a especificidade do seu curso de ciências sociais e com os temas que os seus professores estudam, os temas que os seus professores pesquisam. Tá? Espero ter te ajudado. Não fique triste, não desanime. Converse com seus professores. Muitos professores têm ideias de temas. Então, se um aluno vem me pedir ideias de temas, é óbvio que eu vou pensar temas dentro da minha área de estudo. E aí, é claro que fica muito mais fácil quando o aluno chegar para mim e falar assim, professor, eu queria fazer alguma coisa relacionada à política pública, educacional, mas eu não consigo pensar num tema. Então, senta aqui, vamos conversar. E aí, em 15, 20 minutos de conversa, a gente consegue achar um tema dentro de políticas públicas e educacionais que seja de interesse do aluno. Às vezes, um pouco de conversa, ele resolve facilmente. Marinette, não existir professor para essa temática que eu quero, que é a bancada evangélica. É, aí, Marinette, a gente precisaria discutir, tá? E olha só o tamanho da encrenca. Eu precisaria discutir para entender qual é a sua proposta e aí, dentro da sua proposta, ver quais são as linhas dos seus professores para que os seus professores possam orientar. Então, é um tema específico? É um tema específico. Então, muito provavelmente, não tem nenhum professor que estude nessa área de bancada evangélica. Pode ser uma pegada mais na área da política, por exemplo, da política pública, da proposição de projetos de leis, da bancada evangélica, no quadriênio passado. Você vai fazer essa análise, vai fazer esse levantamento. Aí, qual que é a pegada? Você não vai procurar um professor que seja especialista em bancada evangélica. Você vai procurar um especialista que seja um professor que seja especialista em políticas públicas. Porque esse professor de políticas públicas, a partir dessa análise, vai estar dentro da área dele, que é a proposição de projetos de leis. Por exemplo, estou pensando aqui, tá? Não sei se é esse o objeto de estudo, mas é um exemplo. Você pegar... Vamos pegar aí. Nós estamos em 2001, 2018. Então, 2018, 2017, 2016, 2015. Vamos pegar essa parte, porque esses quatro anos, porque esses quatro anos fecharam uma legislatura. Você vai ver quem eram os deputados federais da bancada evangélica, e vai analisar... Deve ter um monte, tá? E aí você vai analisar as proposições de leis e ver quais leis foram aprovadas dentro dessas proposições dos deputados da bancada evangélica. Olha, dá um TCC legal. Eu adoraria orientar. E aí você vai fazer uma análise, vai fazer uma discussão, vai fazer uma crítica, um elogio, vai compilar diferentes autores aí para embasar a sua discussão. Então, talvez o caminho, Marinette, seja você procurar um professor que seja da área de políticas públicas, e aí trazer para ele como que ele vai... Como que ele pode lhe orientar. Espero ter ajudado. Se precisar de orientação, acesse tccagoravai.com.br. Vai ser um imenso prazer poder ajudar. Vamos lá. E aí e aí